Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade da Caixa Econômica Federal. Cartão sim, sem anuidade, com tecnologia contactless e ainda ele pode ser utilizado no exterior, sem anuidade nenhuma, com as menores taxas de parcelamento e crédito rotativo. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Caixa acabou de lançar então o seu cartão de crédito, o Caixa Cartão Sim. É um cartão internacional pela bandeira ELO com a tecnologia contactless. Ele é um cartão de crédito, você não paga anuidade nunca desse cartão e você tem as menores taxas, no caso, refinanciamento pelo rotativo, tem um CDC com juros menor e tem um cheque especial com juros menor também. Na simulação que você vai ver, você vai ver que eu coloco uma renda, vai aparecer um valor do limite no cartão de crédito, vai aparecer um valor no CDC e também no cheque especial. É um pacote da Caixa chamado Caixa com redução de juros e o cartão chama-se Cartão Sim, onde a Caixa diminuiu as taxas de juros para você ter maior flexibilidade no parcelamento e também para fazer suas compras com o cartão sem anuidade. O crédito rotativo, que era 13 pontos alguma coisa, para R$8,99 também, reduziu bastante. Então você tem aí o cheque especial a R$8,99 de juros ao mês, o cheque especial chegava até 12%, agora para R$8,99. Taxa especial do empréstimo pessoal, Caixa Sim, R$2,29. Bem, a Caixa Econômica Federal disponibilizou então essa plataforma que é a conta corrente, cheque especial, CDC, que é o crédito pessoal da Caixa e o cartão de crédito sem anuidade, o cartão Sim, Elo, Internacional. Ele é um cartão da variante Internacional Elo, tá bom? Portanto, nós vamos dar uma navegada no site aí, conforme eu estou mostrando para vocês. Vocês vão entrar no site www.caixa.gov.br Agora Sim, tá? E clicar nesta opção Simular Agora. Tem a opção aí, tenho conta, não tenho conta. Logo abaixo, tenho conta jurídica, não tenho conta jurídica. Nós iremos trabalhar apenas com a conta física. Então eu vou colocar que eu não tenho conta. Logo abaixo, tem soluções para você, você vai editar os seus dados, ok? Assim que você editar o seu nome completo, seu nascimento, CPF, o seu telefone e o e-mail, vai clicar aí embaixo, depois entrar em contato e enviar por mês contatos cadastrados. Autorizo a Caixa Econômica Federal. Clica Sim, próxima etapa. Na próxima etapa, pede então que você coloque a sua renda. Eu vou colocar aqui R$4.500,00, tá? De renda. Eu quero... Recebe o salário na Caixa? Não, porque minha conta não está na Caixa. Então eu coloquei não. E você gostaria, né? Gostaria, dá uma olhadinha, ó. Gostaria de receber o salário na Caixa? Vou pôr que sim, tá? E está precisando de um dinheiro, de um crédito? Eu vou colocar aqui, eu quero R$50.000, tá? Eu estou jogando bem alto aqui, para vocês verem o que vai acontecer, tá bom? Na próxima fase, ele pergunta se eu trabalho registrado, executor público e tal. Eu vou colocar que eu trabalho com empresa... Empregado de empresa privada, tá bom? Logo mais, ele pergunta para o que é. Eu vou colocar para organizar sua vida financeira, tá bom? Depois ele pergunta se eu tenho algum investimento, algum imóvel. Eu coloco aqui não e avanço aqui, tá bom? Pronto. Apareceu para mim, então, essas opções aí, ó. O cheque especial, R$4.500,00, com taxa de juros de R$8,99,00 ao mês. Lembrando que o cheque especial já chegou a 12%, agora está R$8,99,00, ainda é alto, porém, perante ao grande mercado aí, dos grandes bancos, está na casa razoável, vamos dizer assim, tá? O cartão sim, pela simulação que eu joguei aí, então liberaria para mim, se eu passar pela análise de crédito, R$6.000,00. Lembrando que eu estou colocando uma simulação como não correntista, tá bom? E o crédito pessoal, então, aprovou aí R$33.480,00, taxa de juros de R$2.89,00 ao mês, em 60 parcelas, tá? Então, ficaria 60 parcelas aí. Vamos ver aqui, ó, clicando em detalhe, que ele vai mostrar o maior detalhe, então. Olha lá, R$33.480,00, prazo 60 meses, valor parcela R$1.350,00, taxa de juros R$2,89,00 ao mês, tá? Leandro, essa taxa de juros é alta? Olha, essa taxa de juros, ela é alta ainda, porém, porém, se vocês observarem grandes bancos, inclusive, de alta renda, os juros é muito superior a R$2.89,00, isso eu posso garantir pra vocês. Logicamente, tem algumas financeiras, algumas instituições que têm os juros aí de R$1.4,00, R$1.9,00, R$1.5,00. Porém, o score da pessoa tem que ser muito bom pra chegar a essa casa de R$1.5,00, R$1.9,00, tá? Nesse caso, chegou essa taxa de R$2.89,00 com o valor que eu coloquei de renda e meus dados cadastrados aqui, tá? Porém, temos uma outra simulação onde vocês podem ver que o juros é menor, tá? Então, tudo depende se você é correntista, não é correntista e por aí vai, tá bom? O interessante é que vocês tenham visto aí como que faz, né? Essa é a ideia. Como é que faz pra fazer essa nova opção aqui da caixa econômica agora sim? CDC com juros reduzido, cheque especial com juros reduzido, cartão de crédito ELO internacional, sem anuidade nenhuma e com a tecnologia contactless pra vocês, tá bom? Então, tá aí a simulação que eu fiz no site. Se você quiser falar com eles via chat, então vai gerar um código, você vai abrir esse código e clica entrar no chat, tá bom? Porém, eu fiquei testando hoje, dia 20 de agosto, o dia inteiro eu consegui falar apenas uma vez e o atendente falou que eu precisaria estar logado. Eu já estava logado e ele falou que eu precisaria estar logado. Quando eu voltei a mensagem pra ele, ele me deixou no offline. Então, está com problemas o site hoje, dia 20 de agosto de 2019. Não sei se vocês conseguiram. O ideal é que vocês façam análise, levam a documentação na Caixa Econômica Federal e assim você conclui, então, a operação. Se aprova ou não aprova, lá na Caixa vai saber, tá bom? Então, você observa aí que a Caixa tá vindo com tudo. O site tá saindo fora do ar constantemente devido à pressão da multidão, né? Entrando no site, querendo fazer a simulação, né? Os juros do cheque especial baixou. Os juros do cheque especial é altíssimo. R$8,99 é uma loucura total usar um cheque especial com juros de R$8,99. Porém, ele ainda tá sendo um dos menores que eu vejo aí no mercado. Tem banco cobrando R$9,99, R$12,5 e por aí vai, tá? Então, teve uma queda? Teve, mas os juros do cheque especial ainda é alto. CDC com R$2,29, tá bom. Perante o que nós estamos vendo aí no mercado, juros de R$7,99, R$8,99, R$5,9, tá um crédito pessoal no CDC com juros baixos, tá? Perante o que eles praticam geralmente aí, tá? Então, tá legal o CDC, caso você necessite com urgência de uma pressão aí pra ter um crédito, pagar uma dívida, os juros estão razoavelmente, tá? E quanto ao cartão sem anuidade, um cartão de crédito, sim, ele é um ótimo cartão. Porém, caso você vá abrir uma conta na caixa, ter uma conta corrente, o cartão sim, um CDC, um cheque especial, você pode pagar aí R$25 de mensalidade na conta corrente. É uma conta cara, Leandro, por tudo que eu vou ter? Olha, você vai ter um cartão de crédito internacional sem anuidade, né? Bandeira ELO. Você vai ter aí cheque especial, com juros reduzidos. Você vai ter um empréstimo com juros reduzidos, um CDC, né? E vai pagar R$25 por mês no pacote completo? Eu não vejo como uma taxa alta, se você tiver benefícios como transferências, saques, e não pagar por isso, logicamente. Se for só os R$25,00, que é a proposta do programa, legal, tá? Porque vocês sabem muito bem que um pacote de tarifa de grandes bancos aí chega a R$99,00, R$70,00 às vezes, para segmento alta renda, né? Vocês pegam um pacote que a caixa tem aí, que chega a R$70,00 na Caixa Colônia Federal, né? Então R$25,00 com tudo isso, eu acho que tá razoavelmente bom, tá? Poderia ser melhor, mas tá bom, tá bom? Então tá aí pra vocês, eu trouxe a novidade pra vocês saberem em primeiríssima mão sobre esse novo cartão da Caixa Econômica Federal, que vem com tudo, hein? Cartão sem anuidade, tecnologia com o táxi, cheque especial, empréstimo pessoal, pra vocês aí saberem o que tá acontecendo com o programa da Caixa. Na jurídica, a mesma coisa, você pode simular lá e fazer a sua simulação no giro que você estiver precisando na sua empresa, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente à Caixa Econômica Federal, saindo aí com o seu cartão internacional sem anuidade, pessoa física. Agora é o primeiro cartão da Caixa desse segmento sem anuidade. E com a tecnologia, com o táxi, hein? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rosilane Cruz, um grande abraço. Marco Aurélio Miranda, um grande abraço. Robson Santana, um grande abraço. Márcia Dias, um abraço. Denilson Moraes, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.